Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Marciano Xavier. Satisfação teros aqui. Minha disciplina é Direito Processual Penal, tá bom? Como é a nossa revisaço, a metodologia, vocês já sabem, em cima de exercício, em cima de exercício, nós vamos trabalhando as questões, não é isso? Tá certo? Então, já vamos para o nosso primeiro exercício. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento... Todos têm o material, não é? Tem? Isso aqui? De qualquer forma, aqui, dentro de cada exercício, nós vamos trabalhar a teoria. Tranquilos? Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina, de ofício, a instauração de inquérito policial. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que é autoridade policial. Então, entendemos a questão, não é? O delegado instaurou o inquérito policial de ofício, porque era crime de ação penal pública incondicionada, e depois verificou-se que a conduta narrada era atípica. E aí vêm as questões em cima do comando. Autoridade policial, porque o fato é atípico. Conduta atípica. E questiona-se a questão do arquivamento. Deverá a autoridade imediatamente arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade e coisa de julgada material, falsos senhores. Na verdade, é o seguinte, o inquérito policial possui algumas características. Quais são as características do inquérito policial? Dentre as características cobradas na questão, essa aqui, característica da indisponibilidade expressa lá no artigo 17 do CPP. A autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Ainda que, no decorrer das investigações, o fato seja considerado atípico. Não pode. Porque hoje, no Brasil, quem pode arquivar inquérito policial é só o Poder Judiciário. Digo hoje, porque no novo CPP vai ser o Ministério Público que vai arquivar. Então, esta alternativa está errada, porque a autoridade policial deverá determinar imediatamente o arquivamento? Não. Delegado, se você, se a autoridade policial verificou que a conduta não é crime, o que ele deve fazer? No final, deve fazer um relatório, encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público é que vai promover o arquivamento. Promover o arquivamento significa que o MP vai pedir o arquivamento, porque só o juiz pode arquivar. Então, por isso que a alternativa está incorreta. Vou falar das demais características para aproveitarmos esse tópico. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato, falso. Porque o juiz não pode arquivar direto sem o pedido do MP. Está certo? O juiz não pode arquivar de ofício, tem que passar pelo MP. O MP, o titular da ação penal, cabe a ele, a opinião delíquida, de promover ou não. O que gera uma certa dúvida é essa palavra aqui, esse verbo, promover. Quando o MP está promovendo o arquivamento, ele, o MP, está arquivando? Não. Ele está, esse promover, é sinônimo de provocar. Ele está provocando o juiz. Tanto é verdade que o juiz tem duas saídas. Lembra? O juiz, ele acata e arquiva ou o juiz indefere. Lá do artigo 28 do CPP. Se o juiz interferir o pedido de arquivamento do MP, o que ele faz? Remete o IP para o Procurador-Geral de Justiça. Artigo 28 do CPP. Está certo? Então, alternativa incorreta com a explicação devida. Deverá elaborar relatório final de inquérito? Sim. E após arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação? Falso. Não pode arquivar. Independentemente da existência de provas novas, senhores, uma vez arquivado o inquérito policial, só pode desarquivar, só pode investigar de novo se tiver provas novas. Está certo? Artigo 18 do CPP. Alternativa incorreta, porque está em desacordo com o artigo 18. Letra D é a correta. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao Ministério Público, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. Verdadeiro e... Cuidado com essa situação. Coisa julgada. Bom, sabemos que o arquivamento, então, só pelo Poder Judiciário, mediante promoção do Ministério Público. Agora vem o seguinte. A decisão, a decisão que arquiva a IP, evidentemente que é um despacho do juiz, essa decisão que arquiva a IP, ela pode ter dois efeitos. coisa julgada formal, que é esse finalzinho aqui, ele está questionando isso, ou coisa julgada material. Sabemos que no processo penal, quando a coisa julgada, quando a decisão faz coisa julgada material, qual é a consequência? Em hipótese alguma, poderá ser desarquivado. Por exemplo, artigo 621 do CPP. A absolvição do réu faz coisa julgada material. O sujeito foi absolvido, deu cinco dias para o MP recorreu. Não recorreu, imagina, no homicídio, por exemplo, ele pode reunir a imprensa e confessar o crime. Que prova nova nenhuma faz desarquivar uma absolvição. Por quê? Porque faz coisa julgada material. Só que nós não estamos falando de absolvição. Nós estamos falando de uma fase antes da absolvição, que é a fase do inquérito policial. Senhores, no inquérito policial, em regra, a decisão que arquiva o inquérito, em regra, não faz coisa julgada material. Por quê? Porque coisa julgada material no processo penal, ela é típica de uma decisão absolutória, de uma sentença absolutória. Então, em regra, faz coisa julgada formal. Se a coisa julgada material é aquela que impede o desarquivamento em qualquer hipótese, a coisa julgada formal é aquela que, eu sempre falo, fica dormindo o inquérito, pode ser acordado. Arquiva-se o inquérito com a ressalva do artigo 18 do CPP. Ou seja, se surgirem novas provas, pode continuar as investigações ou até mesmo oferecer a denúncia. Beleza? Beleza. O problema é que aqui fala o seguinte. Havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento, por atipicidade. Senhores, no inquérito policial, a regra é a coisa julgada formal. Quando será a coisa julgada formal, então? Quando? Falta base para denúncia. O exercício vai te dar isso aí. Por que foi arquivado o inquérito? Foi por falta de base para denúncia? Mas que trem é esse, falta de base para denúncia? Falta indícios de autoria. Ou não tem materialidade comprovada. Está certo? O sujeito morreu, encontrou-se osso, encontrou ossada, fez perícia, não é osso humano, é de boi. Como é que vai denunciar? Vai pedir o arquivamento. Dois anos depois, nova ossada encontrou, bateu, opa, esse aqui é de ser humano. Prova nova. E agora? Reabre ou não reabre? Continua ou continua? Continua. Porque se não tem indício de autoria, se não tem materialidade, não faz coisa julgada material. Faz coisa julgada formal. E aplica-se o 18 do CPP. O inquérito só fica dormindo até o trânsito julgado. Pode ser desarquivado. Só que o nosso exercício não falou em falta de base. Olha lá. Voltamos aqui. Ele fala atipicidade. Cadê? Atípica. A conduta era atípica. Então, não arquivou porque faltou indício de autoria, porque faltou maternidade. Arquivou porque o fato era atípico. Arquivou porque o fato não constitui crime. Há exceção. Neste caso, o arquivamento do inquérito policial se assemelha a uma absolvição, uma sentença absolutória. Se assemelha quanto aos efeitos. Então, aqui, coisa julgada apenas quando fato atípico. No caso de fato atípico, não se aplica o 18 do CPP, ainda que apareça uma prova nova, não pode ser desarquivado. Portanto, a alternativa correta, já pegando essa aqui da coisa julgada. Tranquilo? Voltando aqui nas características do inquérito policial. saindo um pouco da questão para limparmos aqui. Pessoal, quais outras características também bastante cobradas pela FGV? Isso aqui, oficiosidade. A própria questão ali, ela fala da oficiosidade, porque instaurou de ofício. O que é a oficiosidade? É a possibilidade, está lá no artigo 5º, inciso 1º do CPP. A autoridade policial pode instaurar inquérito policial de ofício por conta própria, ou seja, sem ser provocado. Isso em qualquer crime? Não. Crime de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque nesse crime de ação penal pública incondicionada, não precisa da provocação da vítima. Tranquilo. Como é que eles cobram isso aqui? Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. É possível instaurar a ação de inquérito policial de ofício em qualquer tipo de crime. Falso. No crime de ação penal privada, não pode. No crime de ação penal pública, não pode, porque precisa da representação. Na ação penal privada, precisa do requerimento. Outra característica, dispensabilidade. Que é uma interpretação do artigo 12 do CPP. Dispensabilidade. O inquérito policial, ele é um instrumento dispensável. Ou seja, disponível. Aí aparece na alternativa que o inquérito é um procedimento indispensável. Não. Ele é dispensável e indisponível. Indisponível, porque o delegado, você não pode mandar arquivar. Mas o MP pode oferecer denúncia sem o inquérito policial? Pode. Por exemplo, com base em uma CPI, em uma sindicância, desde que ele tenha outra peça de informação. Tranquilo. O inquérito policial, ele é oficial. Então, oficialidade. Porque só pode ser feito por órgão oficial. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Só por órgão oficial. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Por que ele é inquisitivo? Porque na fase do inquérito não tem contraditório e ampla defesa. Na fase do inquérito, tudo depende do delegado. Se o delegado quer ouvir sem testemunha, é problema dele. Se ele quer fazer a careação, é problema dele. É uma interpretação do artigo 14. A autoridade ofendida, a vítima ou indiciado, poderá requerer qualquer diligência. O que será realizado ou não a juízo da autoridade? Está certo? E aí também é um procedimento escrito. Artigo 9º do CPP, é um procedimento escrito. Toda peça do inquérito policial tem que ser escrita. Não pode ter inquérito policial exclusivamente em mídia. E o mais importante para nós da UAB é isso aqui, sigiloso. O inquérito policial é um procedimento sigiloso. Por quê? Está lá no artigo 20 do CPP. Ele é sigiloso, segundo o artigo 20, exatamente para garantir o êxito das investigações. O que interessa para nós aqui, pessoal? Quem não está afetado pelo sigilo? O juiz, o MP e o advogado. Não estão afetados pelo sigilo. Por isso que fala que o sigilo no inquérito policial é o sigilo externo e não interno. Por quê? Juiz, MP e advogado não têm sigilo para ele. Só que muito cuidado com o advogado. O acesso do advogado ao inquérito policial, ou seja, não têm sigilo para o advogado, com as seguintes ressalvas. Somente quantas provas documentadas. Somente quantas provas já documentadas. Isso, súmula vinculante número 14. Somente quantas provas já documentadas. FGV não questionou, mas o SESP caiu para delegado no ano passado em Goiás uma questão mais ou menos assim. sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. O acesso do advogado ao inquérito policial é sobre todo o documento da investigação. Falso. Não é todo o documento da investigação. É toda a prova documentada. Porque prova documentada é diferente de documento da investigação. Documento da investigação pode ser uma decisão sigilosa, por exemplo, uma interceptação telefônica, é um documento. E o advogado tem acesso à interceptação telefônica enquanto estiver em andamento? Nunca. Tanto que corre em apartado. Por algum erro, o delegado juntou um pedido no inquérito e o advogado foi lá e tirou cópia. Ah, tem interceptação. Delegado, quero ver os trechos. Não vai ver. Por quê? Porque não é prova documentada. Prova documentada, sinônimo. Prova já finalizada. Digo, prova diligência finalizada. E há outro detalhe do advogado também, quanto ao sigilo, é a existência ou não de procuração. Precisa ter procuração, por exemplo, cai lá, sobre o inquérito policial e indique da ativa correta. O acesso do advogado ao inquérito policial somente mediante procuração. Pode meter falso. Estatuto não fala isso. Mediante procuração, somente se estiver em segredo de justiça. Aí os caras já inventaram assim. O inquérito policial sob segredo de justiça não é acessível ao advogado. Falso. É acessível. Só depende de apresentar a procuração. Tranquilo? Falamos, então, das demais características. Mais uma, então, de inquérito, para nós fecharmos. Maria, 15 anos de idade, comparece à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça teria constrangido-a a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse juntamente com seu representante na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas e João afirmaram que a relação foi consentida por Maria. Razão pela qual, após promoção do Ministério Público, por arquivamento, por falta de justa causa, por falta de justa causa, já deu aqui. A promoção não foi por fato atípico, foi por falta de justa causa. Falta de justa causa é igual falta de base para a denúncia, ou quanto à autoria, ou quanto à materialidade. O juiz homologou e arquivou com base no fundamento apresentado pelo MP. Dois meses após o arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa. Mas, em seu celular, havia filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado emprego de grave ameaça por parte deste. Maria, então, entrega o vídeo ao advogado da família, considerando a situação narrada, o advogado de Maria deverá para... Ou seja, senhores, esse vídeo apresentado após a promoção do arquivamento é uma prova nova ou não é? É uma prova nova. Ou seja, artigo 18 do CPP, a alternativa correta ali, você já sabe, vai ser, pode sim desarquivar, pode oferecer nova denúncia e tudo mais. Está certo? Só um detalhe nessa questão aqui. Vejam, senhores, que é uma menor de 18, não é? 15 anos. 15 anos. Nem precisaria da representação. Porque no crime contra a dignidade sexual, se for menor de 18, a ação penal é o quê? Pública e incondicionada. Está certo? Então, nem precisaria de representação do pai. Vamos lá, então? Nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal... Claro que pode. Alternativa B. Poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público. O advogado que recebeu o vídeo poderá representar o vídeo ao MP, sendo possível o desarquivamento do inquérito ou oferecimento de denúncia por parte do promotor de justiça em razão da existência de prova nova do artigo 18. Podemos pular o resto. Oi? Uma coisa ali, a prova documentada é diferente de documento? Da investigação. Prova documentada é diferente de documento da investigação. Caiu para delegado em Goiás. Tiago? Vamos lá? Ok? Senhores, antes de falar da ação penal, só vamos aqui fechar o seguinte. Não posso deixar de falar do prazo para encerramento do inquérito policial, fazer essa revisão com os senhores sobre o prazo para o encerramento do inquérito policial. Prazo para encerrar o inquérito policial. Leva em consideração regra e prazos especiais que chamaremos de exceções. Não é isso? Na regra, está lá no artigo 10 do CPP, qual que é o prazo para encerrar o inquérito policial? Se o investigado estiver preso, o prazo 10 dias sem prorrogação. 10 dias sem prorrogação. Se o investigado estiver solto, o prazo será de 30 dias, podendo ser prorrogável. Então, 30 dias prorrogável. De acordo com a vontade do juiz. Se o juiz quiser prorrogar por mais 15, 20, 100 dias, 1 milhão de dias, o problema dele. Não tem limite da prorrogação. No que tange aos prazos especiais, aí, muita atenção. Aí não vai no artigo 10 do CPP. Aí segue a especialidade. Nós temos na lei de droga. Lei de droga traz prazos especial. Se o investigado estiver preso na lei de droga, por um tráfico, por exemplo, o prazo será de 30 mais 30. Se o investigado estiver solto num inquérito policial versando sobre lei de droga, tráfico, por exemplo, o inquérito deve encerrar com 90, sendo prorrogável por mais 90. Temos outro prazo especial? Temos o prazo da Polícia Federal. Quando o inquérito corre na PF, ou seja, aqueles crimes contra bem, serviços, ou interesse da União, lá do artigo 109 da CF, o prazo é da seguinte forma. Na Polícia Federal, se o investigado estiver preso, o prazo será de 15 dias, podendo prorrogar por mais 15. Se o investigado estiver solto num inquérito policial federal, o prazo segue a regra. Ou seja, para o solto na Polícia Federal não muda nada. tá? Beleza? E nós temos essa aqui também, a Lei 1521 de 51, que é o crime contra a economia popular. no crime contra a economia popular, Lei 1521, o prazo para encerrar o inquérito policial será de 10 dias para preso ou solto. Então, 10 dias, não interessa ser preso ou solto. Vou colocar 10 dias, ponto. Preso ou solto. como não cai código de processo penal militar para os senhores, não vou dizer, mas no processo penal militar, se estiver preso é 20 dias, se estiver solto é 40 mais 20, mas nem vou colocar aqui porque não cai para OAB. Está bom? Aí, senhores, se eu estiver falando rápido, os senhores podem me interromper para anotar alguma coisa, está bom? Que eu vou tocando. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia de crime. Senhores, crime de difamação contra funcionário público no exercício da profissão é de ação penal pública condicionada à representação. Além de ter sumo, está lá no artigo 145 do Código Penal. Por isso que ele demonstrou o interesse. Demonstrar interesse significa representou. Quando dá a elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial concluiu pela prática deletiva da difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções. Bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa este as conclusões. Um mês após os fatos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá esclarecer que Tiago que é a vítima. Não é isso? Tiago, então, procura seu advogado. Exatamente. Tiago é a vítima. Caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João após a representação do ofendido. Mas Tiago não poderá optar por oferecer queixa-crime. Falso, senhores. Crime contra a honra de funcionário público no exercício da profissão é de ação penal pública condicionada. O Ministério Público pode. Só que o Supremo falou também que é legitimidade concorrente. Pode tanto o MP quanto o próprio ofendido. Então, por isso que está errado. Tiago não pode não poderá optar por oferecer. Pode porque é legitimidade concorrente. Pode tanto o MP quanto o funcionário público ofendido por calúnia, difamação ou injúria. Caberá a Tiago assistido por seu advogado oferecer queixa-crime não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o MP. Falso, é concorrente. Tanto o MP quanto... Então, resposta correta aqui. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime assistido por advogado ou oferecer representação ao MP para que seja analisada a possibilidade de oferecimento da denúncia, súmula 714 do Supremo, legitimidade concorrente em crime de ação penal... Crimes contra a honra de funcionário público no exercício da profissão. Letra D, evidentemente, está excluída. Vamos nessa aqui. O senhor vai fazer uma revisão rápida então aqui de ação penal para aproveitar aí o tema. Sabemos que a ação penal, senhores, é aquela fase em que o sujeito vira réu, não é isso? É a fase que vem depois do inquérito policial. Diz-se também que a ação penal nada mais é do que o direito de propor ao Estado juiz a demanda na área criminal. Esse direito ou vai ser do MP ou vai ser da vítima. quem tem o direito de agir quando alguém pratica um crime? A ação agir. Quem tem o direito de agir quando alguém pratica um crime? Daí, então, criou-se, classificou-se a ação penal de acordo com a titularidade do direito de agir. Olha só, num crime de furto, quem tem o direito de agir? Num crime de calúnia, quem tem o direito de agir? Daí, então, classificou-se a demanda na área penal. Então, ficou ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública é aquela que tem como titular da ação penal o Ministério Público. A ação penal pública será promovida privativamente pelo Ministério Público. Se cair na sua prova exclusivamente pelo Ministério Público, você vai colocar um falso. Por quê? Porque não é exclusivamente, é privativamente. Caso o MP não exerça essa titularidade, abre a possibilidade da vítima exercer, que seria a subsidiária que falaremos agora. Então, na ação penal pública, tem como titularidade o MP, ela vai se dividir em pública incondicionada e pública condicionada. A incondicionada é a mais fácil, porque a incondicionada, pessoal, ela vem pela omissão da lei, pelo silêncio da lei. Matar alguém, você pode, vai morrer de ler o Código Penal, não vai estar escrito lá, este crime procede mediante queixa. Subtrair para si coisa, lei é omóvel, mediante violência e grave ameaça. Pode morrer de ler para frente, que você não vai ver que tipo de ação penal. Então, quando a lei for omissa, subentende que é a ação penal pública incondicionada. Caiu para o TRF isso aí. Eu queria saber do candidato só como é que se classifica, como é que chega. Ora, na omissão da lei, a ação penal pública é incondicionada. Essa é a mais fácil. A ação penal pública condicionada, como o próprio nome já diz, para alguém agir da ação, tem que satisfazer uma condição. A ação penal pública condicionada vem subdividida em duas, então. Condicionada à representação da vítima. Condicionada à representação da vítima. e condicionada à requisição do ministro da justiça. Está certo? Significa dizer que, mesmo sendo um crime de ação penal pública, em determinados casos, o MP só poderá agir se tiver a representação da vítima ou requisição do ministro da justiça. Está certo? por exemplo, ameaça. Você pega o artigo 147 do Código Penal, está lá, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto. Pena, detenção de um a seis meses. Aí o parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Como é que eu vou saber se a ação penal é de representação ou não? Vai estar escrito no crime, nos parágrafos, no final do capítulo. Somente se procede mediante representação. Está certo? O que interessa para nós aqui, pessoal? A representação, qual é o prazo dela? Decadencial de seis meses. O prazo da representação, decadencial de seis meses. Tem seis meses para representar. Esses seis meses contam a partir de quando? Na prova cai lá. O prazo da representação é decadencial de seis meses a partir da prática do fato. Pode meter um falso. Não é a partir da prática do fato. É a partir da ciência da autoria. Seis meses da ciência de autoria. Sim, porque eu posso mandar uma carta ameaçando você hoje? uma carta anônima? E só daqui três meses você vai saber que é o autor da carta. E agora? Meu prazo contou há três meses atrás quando eu li a carta ou hoje que eu descobri com o Marciano? Hoje. Está certo? A representação, ela pode ser retratada. Não pode? Então, é a retratação. O que é retratação? Retirar a representação. Pratiquei uma ameaça contra o colega, ele me representou, depois ele foi lá e falou, delegado, não quero mais. Está bom. Retratação. Tem prazo? Tem. É possível até o oferecimento da denúncia. É possível a retratação até o oferecimento da denúncia. Está certo? Em qualquer hipótese, não. Porque aí você pega a retratação e toca uma observação aqui. A retratação na Maria da Penha. Primeira coisa, é possível a retratação na Maria da Penha? Sim. Nos casos que a lei autoriza. Nos casos que a lei autoriza. Não é possível em lesão corporal, em qualquer hipótese. Lesão corporal, não. Mas, por exemplo, uma ameaça. É possível? É. Porque a decisão do Supremo, que falou que, opa, para aí, essa questão de retratação na Maria da Penha não existe. A decisão do Supremo, ela vinculou só a lesão corporal. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa, que antes, juiz de Varzaganda achava que precisava de representação. Juiz de Cuiabá falava que não precisava. O Supremo decidiu. Falou, negativo. Lesão corporal na Maria da Penha, tudo incondicionada e o FGV cobrou recentemente essa situação. Na Maria da Penha, então, é possível retratação quando a lei autorizar. Por exemplo, crime de ameaça. Na Maria da Penha, no entanto, precisa de alguns detalhes. É possível retratação desde que, na presença do juiz. Desde que seja na presença do juiz. Sobre inquérito policial e tal, indica a atrativa correta. É possível retratação quando envolver violência doméstica desde que na presença da autoridade judicial e policial. Falso. São autoridades judicial. Tem que ser em uma audiência específica. Audiência específica. A lei fala audiência especialmente designada. Sabe o que é, pessoal? Tem um dia só para retratar. Chega lá, na Vale de Violência Doméstica, a mulher, a companheira, eu quero fazer uma retratação. só um pouquinho aqui. A audiência de retratação vai ser dia 25 de novembro. Vai ser audiência de retratação. Enche lá a vara ou o plenário, empresta o plenário do júri, qualquer coisa. Passa um filme lá dos maridos matando as mulheres e tal. E, no final, pergunta se ainda tem gente que quer retratar. Por isso que é uma audiência específica. Entendeu? É bem assim. Audiência específica. Tem que ter, senhores, prévia, oitiva, do MP. Está no artigo 16. Está no artigo 16 da Maré da Península. É o artigo 16 dessa lei. Prévia, oitiva, do MP. Um, dois, três, quatro. São quatro requisitos. E o último requisito é até o recebimento da denúncia. Aí que vem a pegadinha. Até o recebimento da denúncia. Por que eu falo pegadinha? Porque para o CPP é até o oferecimento da denúncia. Para a Maré da Penha é até o recebimento da denúncia. É possível a retratação no crime da Maré da Penha, vírgula, nos casos previstos em lei, vírgula, desde que atendido os demais requisitos e seja até o oferecimento da denúncia. Falso. Até o recebimento da denúncia. Está bom? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tranquilo, somente nos casos previstos em lei. Por exemplo, crime contra a honra do presidente da República. Crime contra a honra do presidente da República, não basta um Michel Temer e fazer o BO. Ministro da Justiça tem que mandar um ofício requisitando a instauração de inquérito policial. Tranquilo? Ação penal privada. Voltando, senhores, ação penal pública incondicionada, condicionada, representação, requisição, custo de detalhe, ação penal privada. O que mais cobra de ação penal na FGV, eu fiz uma varredura, é ação penal privada misturando um pouco com a ação penal pública. Tem algumas questões nesse sentido. Ação penal privada, nós sabemos que é aquela em que o ofendido tem o direito de se queixar, por isso que fala direito de queixa, o direito de queixa é do ofendido. Por exemplo, calúnia, difamação, injúria, crime de dano, lá do artigo 63, lá no 67, fala de ação penal privada, está certo? Quando é que nós vamos saber se é de ação penal privada? Quando tiver escrito somente se procede mediante queixa. aqui, somente se procede mediante a representação. A ação penal privada vai subdividir em três. A ação penal privada genérica, também chamada de comum, ação penal privada genérica, ação penal privada personalíssima, que no Brasil só tem um crime, que é o crime lá do 236 do CPE, que é aquele de esconder defeito para casar, ocultar impedimento, não é isso? O cara faz propaganda enganosa, não tem aquele cara que faz propaganda enganosa, que ele é o bom, chega lá, não funciona? É mais ou menos isso, é o 236, está certo? O contraente enganado, somente o contraente, por que que fala personalíssima? porque só o contraente enganado pode propor a ação, porque às vezes o cara não é bom naquele que ele falou, mas ele compensa em outra situação, não tem? Por isso que o CPP fala, não, não é o pai, não é você enganado, entendeu? E também a subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública. Aqui uma atenção maior, por quê? Subsidiária, aquilo que está no lugar de, não é isso? Aquilo que está no lugar de, opa, a subsidiária nada mais é do que assumir o lugar do MP. A ação penal é seu MP, só que você deixou decorrer o prazo legal para oferecer a denúncia e abriu para a vítima a possibilidade de entrar no seu lugar. Por isso que a Constituição Federal, pessoal, não falou que a ação penal pública é exclusiva do MP. Falou que é privativa, salvo o melhor juízo, é o inciso primeiro do 129 da CF que fala isso. Compete ao Ministério Público exercer privativamente a ação penal pública. Engraçado que a própria Constituição Federal autoriza a vítima a mover a ação penal quando o MP quer dar-se inerte. Aí o detalhe. Poderá a vítima, poderá a vítima, então esse aqui no caso de inércia do MP. Senhores, aí cuidado com isso aqui. Ah, então está bom. E se narrar lá que o Ministério Público, fulano de tal, foi investigado pelo crime de roubo. O Ministério Público promoveu o arquivamento por falta de justa causa, tendo o juiz acatado. A vítima, inconformado, procura o escritório de advocacia para o seguinte questionamento. Aí vem lá, letra A, o advogado poderá entrar com a ação penal privada subsidiária diante do arquivamento. Não. O Ministério Público foi inerte? Não. Inércia significa não fez nada durante o prazo. Se o MP pedir o arquivamento, resposta correta, não poderá promover a ação penal diante do pedido do MP para o arquivamento, salvo se surgir prova nova. Beleza? Qual que é o prazo da ação penal privada? Prazo da ação penal privada, decadencial de seis meses. Não é isso? Com os seguintes detalhes. Seis meses a partir do quê? Seis meses a partir da ciência da autoria, para entrar com a queixa. Seis meses a partir da maioridade. Como assim? Sujeito tem 17 anos. ele não tem capacidade processual. Quem tem que mover a ação foi vítima, um menino de 17 anos, de uma calúnia. É o pai dele que tem que mover a ação, a mãe dele, o representante legal. Não moveu. Quando ele completar 18, ele tem mais seis meses. Seis meses a partir da maioridade. A, a vítima morreu. Quem entra no lugar da vítima? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. nesse caso, tem seis meses a partir da morte. A vítima morreu no prazo decadencial. Então, não tem como ela mover a ação penal. Aí, os seus sucessores processuais, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, poderá, poderá mesmo, porque é só um, nessa sequência, nesta ordem. Se apareceu o cônjuge e o ascendente, querendo, preferência do cônjuge. Se o cônjuge não quiser, passa para cá, se não quiser, passa para cá. E, por último, morreu dentro desse prazo, aí tem mais seis meses a partir da morte. E se morreu depois do prazo? Aí já decaiu. Aí já ocorreu a extinção da punibilidade. Tá bom? Senhores, vou falar ainda na ação penal privada sobre perdão, preepição e renúncia, mas no decorrer daqui. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste na companhia da amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano. É verdade, crime de dano, lá no artigo 67, dizendo que é de ação penal privada, 67 do CP. Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano, o 63 capos do Código Penal, já que nunca mantiveram boa relação. E ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto à Lívia, quanto à Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade dele mudar de opinião, razão pela qual contrata advogado junto com Carla para consultoria jurídica. Considerada apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu senhores. Falei para você que o FGV gosta mais da ação penal privada. Essa questão está neste instituto. Renúncia. Está certo? O que é a renúncia? A renúncia é quando o titular da ação penal, ou seja, a vítima, abre mão de oferecer a queixo, não é isso? A renúncia, ela tem algumas particularidades. A renúncia, ela é geral. O que é geral, senhores? A renúncia é a renúncia dada a um, a todos, se estende. Ora, se é Carla e Lívia, se são Carla e Lívia as autoras do fato, não pode a vítima escolher apenas um para denunciar. Porque a renúncia, ela é geral. Se renunciou para um, renuncia para todos. E se renunciou para todos, ocorre a extinção da punibilidade para ambas. Então, ali você viu, a renúncia, ela é geral. A renúncia também, senhores, ela é unilateral. Ao contrário do perdão, que é bilateral. Por que fala que a renúncia é unilateral? Porque só depende da vontade de quem vai renunciar. E quem vai renunciar? A vítima. Se você cair para você que a renúncia depende do aceite de outra parte, pode meter um falso. E a renúncia, ela é possível, evidentemente, até antes do oferecimento da queixa. Senão, não tem renúncia. Ofereceu a queixa, não é mais renúncia. A renúncia, ela pode ser expressa quando tiver uma declaração escrita. Quando tiver declaração escrita, é expressa. Como assim? Imagina que eu caluniei a colega, depois eu falo, se eu pagar tanto para você, você não me acusa? Não. Então, dá uma declaração aqui. Declara que deixe. Essa é uma renúncia expressa. Agora, cuidado que temos também a renúncia tácita. Está certo? A renúncia tácita, senhores, não tem documento escrito. A renúncia tácita não tem declaração escrita. É o quê? É um ato incompatível. É um ato incompatível com o direito de queixa. É um ato incompatível com o direito de queixa. Como assim? Senhores, imagina que eu caluniei a colega. Calúnia, ação penal privada, não é? Ela tem seis meses para me acusar, queixa crime. Ela não dá nenhuma declaração para mim, mas me chama para ser o padrinho do casamento, o padrinho do filho dela. Para aí. O CPP fala assim, mas para aí. Porque é um litígio, há uma briga. Se você chamou o criminoso, o suposto criminoso, para um ato tão importante, tacitamente, você está renunciando. Como é que prova isso? Qualquer medida de prova, testemunha, filmagem, foto, o que quiser. Está bom? O que o advogado deverá? Renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa crime não pode ser recebida em relação à Carla. O resto está tudo errado. Está bom? Ok? Vamos nessa aqui? Então, essa questão é só sobre renúncia, e sobre renúncia está aí já. Rapidamente, fazendo aqui um parâmetro, nós temos três institutos, a renúncia, o perdão e a perempição. Rapidamente, renúncia, perdão. O que é o perdão? Sim, qual é o conceito da renúncia? Desistir do direito de queixa. Não entrar com o processo, melhor não entrar com a queixa. E o perdão? Desistência, de prosseguir com o processo. É isso? entrou e agora não quer mais, quer perdoar. Esse é o perdão. Está certo? O perdão, ele tem um prazo, até quando pode perdoar? Porque a renúncia é tranquila, até antes do oferecimento da queixa. E o perdão? Até o trânsito em julgado. Enquanto não trânsitar em julgado, a sentença pode perdoar. Trânsito acabou, porque trânsito é direito do Estado executar. aí vem os detalhes. O perdão, ao contrário da renúncia que é unilateral, o perdão é bilateral. Por que que é bilateral? Porque o processo é assim, eu tenho querelante, eu tenho querelado, não é isso? Se é bilateral, as duas partem. Quem oferece o perdão é quem está processando. Esse oferece o perdão para esse. na verdade não é bem assim, esse fala para o juiz que quer perdoar esse. Está certo? Por isso que é bilateral. Por que que é bilateral? Porque depende do aceite do querelado. Depende do aceite do querelado e aí que vem a confusão dizendo que a renúncia depende do aceite do, de outra parte ou do autor do fato. Não. Está bom? Qual é o prazo para a pessoa, se o prazo para perdoar é até o trânsito e uma vez ofertado o perdão, qual é o prazo do querelado? Três dias. Três dias para dizer se aceita ou não o perdão. O perdão pode ser expresso, mesma coisa, declaração escrita, dá um documento perdoando, ou pode ser tácito. Tácito, mesma coisa, ato incompatível com o direito de prosseguir com o processo. Ato incompatível. Claro, ele está me processando por calúnia. No meio do processo ele me chama para ser padrinho do casamento dele. Entendeu? Essa conduta indica que ele não quer mais continuar com o processo. Beleza? E aí, senhores, o perdão ele expressa o tácito a abrangência do perdão. Se você olhar, esta questão falou da abrangência da renúncia. A renúncia dada a Carla também aproveita a alívia. E agora, e se fosse o seguinte? E se fosse aqui o seguinte? Nós temos aqui dois réus. Um sujeito está processando dois réus porque eu e ela caluniamos ela. Então, eu e ela caluniamos você. Entendeu? Você chega e fala Marciano, eu vou te perdoar. E para essa não fala nada. Qual que é a abrangência? Porque na renúncia, renunciou para um automaticamente o benefício do outro. No perdão, não, senhores. A abrangência do perdão é o seguinte. Aproveita, aproveita a todos. Aproveita a todos se aceitarem. Como assim? A todos que aceitarem. Quando ela falou assim, eu ofereço o perdão para o Marciano, o juiz fala, consulte-se a outra parte para ver se recebe, se aceita ou não. A outra vem e fala, recuso, eu saio fora e o processo continua apenas contra os dois. Ou seja, o perdão ofertado a um abrange a todos. Vírgula. Não surtindo efeito para aquele que recusar. Aqui não tem essa. Entendeu? Por exemplo, Lívia não podia. Eu quero que você me processa também. Eu quero que você me processa também, já que minha colega está sendo processada. Não. Entendeu? Ou melhor. Vamos nessa aqui? Faltou aqui a perempição para fechar para você. Também cobrado pelo FGV. Esse terceiro instituto da ação penal privada é chamado perempição. Perempição. Senhores, renúncia, perdão, perempição. Instituto da ação penal privada. Não tem ação penal pública, só em ação penal privada. Por que não tem ação penal pública? Porque, salvo o melhor juízo, é o 42 do CPP, 42 é o 42, diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Uma vez proposta, o MP não pode desistir da ação penal. Ele pode até pedir no final o quê? A absolvição, mas desistir não. E o querelante pode desistir? Pode, através do perdão do ofendido, que não tem nada a ver com o perdão judicial. perdão do ofendido. Perempição, senhores, o que é uma perempição? Perempição é uma punição. Eu falo que a perempição é uma punição do Estado para o querelante desidioso. Preguiçoso. Entendeu? Querelante que abandona o processo. Querelante que não está nem aí, foi intimado, não compareceu. O Estado pune. Pune como? Arquivando o processo dele. Ela está me processando, marcou audiência, ela não foi. Punição para ela, arquiva o processo dela. Não é uma sanção? Sanção processual, evidentemente, porque ela vai ter o processo arquivado por extinção de punibilidade. Quais as hipóteses de perempição? Está lá no artigo 61 do CPP. 60 ou 61? 60 do CPP. Está certo? não dar andamento ao processo por mais de 30 dias. Então, deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 dias seguidos. Está certo? É uma hipótese de perempição. Como assim? Ela está me processando, entrou com queixa-crime, oficial de justiça foi na minha casa, e não me encontrou. Você acha que o oficial de justiça vai ficar me procurando? Vem e faz uma certidão dizendo que não encontrou o querelado. O que a juíza faz? Intime-se à querelante para informar novo endereço. Ela, deixa passar os 30 dias. Arquiva. Está bom? Não comparecer, não comparecer a ato processual que deva estar presente. Não comparecer a ato processual que deve estar presente. marcou a audiência. Simplesmente, o acusador não vai, o querelante não vai. Ou o juiz vai arquivar por perempição e extinguir a punibilidade. Agora, cuidado com a ação penal privada subsidiária da pública. Eu roubei o colega, promotora não denunciou, ele ofereceu queixa-crime subsidiária. No dia da audiência, ele não vai. Eu, meu advogado, vai dizer, vai arquivar, Marcelo, não vai arquivar, não. O que foi volta? A subsidiária não entra no lugar do MP? O MP assume, exatamente. No caso de ação penal privada, não se aplica a... Desculpa. No caso de ação penal privada subsidiária, não se aplica a perempição, porque o MP toma a ação de volta. Senhores, também, em caso de falecimento, em caso de falecimento do querelante. No caso de falecimento do QTE, do querelante. Se em 60 dias não comparecer o CAD. Ó, ela está me processando, faleceu, tem que aparecer lá o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, para assumir o processo. Prazo, 60 dias. Não compareceu, perempição. Tem mais hipóteses, tem, deixar de pedir as condenações nas alegações finais, dentre outros, mas o mais importante é isso aí. Senhores, no dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana com quem mantivera uma relação íntima de afeto na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Senhores, quando aparece muita personagem, você sabe, você tem que escrever. Então, Luciana, quem mais aparece ali? Carla e Regina. Está certo? Luciana é ex do cara, não é? Porque manteve uma relação. Já alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado. Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves, as três. Causando lesões corporais leves. Lesão corporal leve, está lá no 129 caput, lesão corporal leve, vai ter um reflexo lá no artigo 89 da lei 9099. Somente se procede mediante representação, diz a lei 9099. Vamos lá. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. Luciana é ex, não é isso? Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum nas investigações, nas investigações, mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o MP, em 5 de julho de 2016, ninguém coloca a data de graça, só para ver se tem decadência ou prescrição, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro, aí vem, não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3, em relação a nenhum dos 3 crimes falsos. Senhores, na verdade, o que aconteceu aqui é o seguinte, lesão corporal somente se procede mediante representação, só que aí não veio o STF e falou o seguinte, opa, para aí, lesão corporal em ex, lesão corporal na Maria da Penha é o que? Ação penal pública incondicionada, lesão corporal aqui é ação penal pública incondicionada, ainda ainda que ela, ainda que ela, em relação aos demais, diante da confusão, Leandro tal, Luciano é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsável. Dane-se, não tem retratação, não tem interesse, ou seja, não tem retratação na Maria da Penha quando envolver lesão corporal. Agora, para a Carla e para a Regina, este sim aplica-se o 89 da 9.099. Para elas é ação penal pública condicionada à representação. E a representação tem que ser dada em seis meses. Olha só, quando que foi o fato? 31 de dezembro de 2015 e a denúncia oferecida em 5 de julho de 2016. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 30 de junho foi o último dia do prazo do MP. Porque direito penal não é assim? Inclui-se o início e exclui-se o fim. Não é isso? Eu nem sei se junho tem 31. Mas, ainda que tivesse, o último dia do prazo é dia 30, porque no direito penal inclui-se o início e exclui o fim. E prescrição é norma de direito material, portanto, fim do prazo para representação no dia 30 de junho de 2016. O MP ofereceu após o prazo. Por que o exame colocou isso? Mesmo que queira colher a representação depois, já ocorreu a decadência. Então, a resposta correta. E o juiz? O advogado não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos três. Pode sim a rejeição em relação às duas. Essa aqui não tem jeito, tem que receber, porque a ação penal pública incondicionada. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana? Negativo. Ação penal pública incondicionada. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos três crimes? Não. Contra a Luciana, não. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas poderá pleitear a remediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla, artigo 88, é 88, falei 98, é 88, da 9.099 e o artigo 41 da 11.343. Esse 41, pessoal, vai dizer que não se aplica na Maria da Penha a lei 9.099. Começa aqui. No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduziu um veículo automotor em via pública às 14 horas quando foi solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo, ocorrido no dia 13 de maio de 2017 às 9 horas. Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a delegacia. E você tem aqui receptação e você tem aqui roubo. Ele foi preso pelo roubo? Não, foi preso pela receptação. Você já sabe por quê. 301, 302, porque o 303 fala que em crime permanente é possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência. Receptação é um crime permanente. Como o roubo ocorreu no dia 13 e não fala da perseguição, em regra está fora do estado de flagrante. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer em observância a todas as formalidades legais, e as formalidades legais, se os senhores quiserem, é lá no artigo 226 a 228 do CPP, reconheceu Caio como autor do crime que sofreram. A autoridade policial lavrou o alto de prisão em flagrante pelo crime de roubo. Lavrou o flagrante pelo crime de roubo. Que flagrante? Se o crime foi no dia 13, o delegado não quis receptação e lavrou por roubo. Flagrante e legal. Se fosse por receptação, brilhante, estaria o 303 do CPP. Como não tem notícia de perseguição, o flagrante que é ilegal. O MP, em audiência de custódia, manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante e impreventiva, valorizando o fato de Caio ser reincidente, não interessa, conforme confirmação constante de sua folha de antecedentes criminais. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer. Bom, senhores, caiu uma questão sobre prisão em flagrante, você vai verificar de cara se a prisão é legal ou ilegal. Não é isso? No caso de prisão em flagrante, você analisa se ela é legal ou ela é ilegal. Porque, se ela é legal, você vai alegar o quê? No caso, a liberdade provisória. Não é isso? Com ou sem fiança a depender do crime. Se for prisão ilegal, não se alega a liberdade provisória. Faz o quê? Isso mesmo, relaxamento da PF. Relaxamento da prisão em flagrante. E onde está isso? Isso está lá no artigo 310 do CPP. 310 do CPP, traz as hipóteses em que o juiz, ao receber o ato de prisão, deverá, um, dois, três, salvo o juiz no inciso 3º, ou melhor, no inciso 1º. Nesse caso, senhores, a prisão é ilegal por quê? Porque está fora do estado de flagrância. liberdade provisória, pois, apesar da prisão em flagrante ser legal, falsa, a prisão é ilegal. Resposta correta, relaxamento da prisão em razão da ausência de situação de flagrante. Quais são as situações de flagrante? Então, as hipóteses. as hipóteses de flagrante estão lá no artigo 302 do CPP. Vamos recordar? Nós temos o flagrante próprio. Um, flagrante próprio. Dois, flagrante impróprio. Três, flagrante presumido. Nós temos flagrante preparado. nós temos o esperado. Nós temos o retardado. E nós temos também o forjado. Toda hipótese de flagrante se encaixa aqui. Esses dois aqui é que estão no CPP. Esses três, na verdade, estão no CPP. os demais, doutrina ou outras leis. O próprio, impróprio ou presumido, você encontra no 302. O resto ou está na jurisprudência, ou está na súmula. Qual que é o próprio, senhores? O próprio é quando o indivíduo estiver praticando a infração penal. Ou quando acabar de praticar. O sujeito deu a facada, foi preso no local. Furtei o celular dela, foi preso ainda no local. Opa, corri, fui preso lá na avenida do CPA. Já não é mais próprio, já é o impróprio. O próprio, ele deu início ao intercrímenes, não conseguiu consumar, foi preso aqui. No próprio, ele pode até conseguir consumar, mas se foi preso no local, é próprio. E o impróprio? O impróprio é fácil, senhores. O impróprio, quando ocorrerá perseguição. Se a perseguição flagrante impróprio, desde que a perseguição seja logo após. Perseguição ininterrupta, não pode ter desistência. O flagrante presumido é quando o sujeito é encontrado. Ele é encontrado logo depois. Ele é encontrado logo depois com o quê? Com a arma do crime, com o arrez, ou seja, com o objeto, com o instrumento, o pé de cabra, o instrumento, armas, objetos, instrumentos, papéis que façam presumir ser autor do fato. 302, inciso primeiro, inciso segundo. 302, inciso primeiro, 302, inciso segundo, e 302, inciso terceiro. Não. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Flagrante preparado é aquele da súmula 145 do Supremo. O preparado é STF 145. O que é o preparado? É aquele que a polícia instiga, provoca, aconselha alguém a praticar um crime. Entendeu? Tem um carro aberto ali, tem um notebook lá dentro. Vai lá, Marcelo, pega lá o notebook. Da hora que eu vou pegar o notebook, o policial chega e dá voz de prisão. Ele preparou o flagrante. O flagrante esperado, esse aqui é inválido. Então, esse aqui é inválido. E se é inválido cair na sua prova, você vai pedir a liberdade provisória ou relaxamento? Relaxa. relaxamento. Muito bom. O flagrante esperado, ele é válido. Já parte desse pressuposto. O esperado é válido. Por quê? Não tem interferência do persecutor, não tem interferência de quem vai fazer a prisão. A polícia só tem a ciência prévia do crime. Ciência prévia do crime. Como assim? Receber uma denúncia anônima aí que amanhã os caras vão passar com droga lá no 120. Então, teve ciência prévia. Vai para lá e fica esperando. Esse flagrante é válido. O retardado, o retardado é aquele previsto na lei de droga, no crime organizado. É aquele em que a polícia controla a ação do agente. lembra do Rocha Lourdes? Aquele que ficou correndo com a mala da Polícia Federal? A polícia colocou o chip ali, porque ela estava controlando a ação. Em vez de prender naquela hora que ele pegou a mala que estava em flagrante, deixa para prender depois. Por isso que fala retardado. Também chamado de diferido, postergado ou ação controlada. Qual o detalhe que cai na prova para você? Sobre a prisão em flagrante indica a alternativa correta. A autoridade policial, dentro da sua descrissionalidade, poderá efetuar a prisão de qualquer agente após o fato diante do flagrante retardado. Falso. Não é de qualquer agente. Somente nos casos previstos em lei. Tem lei prevendo isso, delegado? Tem. Você está investigando ele pelo quê? Tráfico de drogas. Então tem. Está previsto na lei de drogas. Você está investigando ele pelo quê? Crime organizado. Está bom. E o forjado, também chamado de maquinado. O forjado, pessoal, é quando a polícia cria a prova do crime. Digo, da infração penal. Ela cria a prova e imputa o crime a alguém. Como assim? Abra o porta-malas. Abra e joga a droga. Você está preso em flagrante. Mas você que jogou a droga. Esse é o flagrante e forjado. Cuidado para não misturar o forjado com o preparado. porque os dois têm a ação da polícia. Só que aqui a polícia só dá a ideia. Só aconselha. Tem um notebook ali no carro. Vai lá pegar. Ela forçou eu a ir lá pegar? Não. Ela implantou o notebook? Não. Entendeu? Aqui, ela implanta a droga. Ela cria a materialidade. Está bom? Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que havia risco de reiteração. Aí, senhores, furto qualificado. Que crime é esse? Um 5,5 no seu parágrafo, que é subtrair para si coisa ali amóvel, sem violência. furto com custo de duas ou mais pessoas, durante a noite, rompimento do obstáculo, os utilizando de escada, lembra? Esse é o furto qualificado. Furto qualificado, ele tem violência à pessoa? Não. A violência é a coisa. O magistrado em atuação de ofício revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persiste os motivos que justifiquem essa medida mais grave. aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória, com base no artigo 319 do CPP. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão. Senhores, 319, isso aqui é uma questão referente a medidas cautelares. Dentre as medidas cautelares, tem aquela em que em que o magistrado aplicou, ou seja, a internação compulsória. Para a internação compulsória, somente se for crime com violência ou grave ameaça. O advogado. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão da não previsão legal da cautelar de internação provisória. Falso. Tem previsão da internação provisória, mas tem requisito, só se for crime praticado mediante violência ou grave ameaça. De somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade. Mentira. É semi-imputável. Aqui, senhor, a resposta correta. Se o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, esse é o argumento dele. de que o crime de furto qualificado não tem violência ou grave ameaça à pessoa e, por isso, segundo o 319, inciso 7, só é possível a internação provisória e não compulsória, como eu disse inicialmente. Internação compulsória é outra coisa. É uma internação prevista na lei federal quando o sujeito estiver, for dependente químico. A medida cautelar de internação provisória só é possível quando os peritos concluírem pela semi-inputabilidade ou semi-inputabilidade, ela é semi e não totalmente, se tiver risco à ordem pública e também se tiver o crime for de grave ameaça ou violência à pessoa, por exemplo, se fosse um roubo. tá? O que é isso? Michael, na condição de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do artigo 303 capítulo do Código Transbrasileiro, lesão corporal leve, ação penal pública condicionada mediante representação. Ela falou, quero representar. Beleza. Inicialmente ela quis, vamos ver. Em audiência preliminar, com a presença de Michael e Marta, acompanhados por seus advogados e pelo Ministério Público, houve a composição civil dos danos, reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Marta deverá explicar para ela o seguinte, senhores. Então, olha só, aqui, 9.099, nós temos dois institutos, composição civil e transação penal. Composição civil e transação penal. O que é a composição civil? Acordo entre as partes. Quem são partes aqui? A vítima. O cara que bateu o carro nela e ela que sofreu. Está certo? Essa é a composição civil. Qual a diferença da composição civil para a transação penal? Aqui há um acordo entre... O acordo entre o autor do fato e o MP. Olha a diferença. Aqui é entre as partes, autor e vítima. Aqui a vítima sai fora. Entra o autor do fato e o MP. Eu ameacei o colega. Ação penal pública. Transação penal. Eu ameacei o colega. Ele é vítima. Ele quer o processo. Promotor. Você quer pagar uma cesta básica aí, Marta? Quero. Eu aceito. Mas eu não quero. Eu quero que ele seja a pessoa. Dane-se. Na transação penal, o acordo é entre o fato e o MP. Aí vem as consequências da questão. A composição civil, que é um acordo entre as partes, autor e vítima, autor vezes vítima, tem as seguintes consequências, pessoal. Depois de homologada, depois de homologada, faz o quê? Coisa julgada. Acabou. Não pode mais desistir. Aí se der um cheque, cara. Vamos fazer o seguinte. Eu aceito, mas eu quero 5 mil. Agora eu não tenho. Eu te dou um cheque. Não. Para 30 dias. Está bom. Chego. Cheque não tem. Fundo. Dane-se. O processo não pode voltar. Por quê? Porque em crime de ação penal pública condicionada, o acordo homologado ocorre a desistência da representação. Então, a homologação ocorre a desistência da queixa ou da representação. Senhores, e aí você vem no crime. Lesão corporal leve. Ação penal pública condicionada. Na condicionada não pode existir? Pode. É a retratação. Nesse caso, ela aceitou e depois arrependeu e consultou você como advogado. Qual que é a resposta? Já era. Não tem como. Não é isso? Aceitou. Acabou. Porque ocorreu a extinção da punibilidade pela retratação. Acabou. Quer executar? O acordo, então, pode ser executado no cível. Essas aí, então, são as consequências da composição civil. Agora vamos para a transação penal. Transação penal. Acordo entre MP e o autor do fato criminoso. Beleza? Só vai ter transação penal, pessoal, num crime de ação penal pública condicionada se não tiver a composição. Porque primeiro pergunta. Vocês têm algum acordo aí? Um pedir desculpa para o outro. Tenho. Aí pergunta-se. O conciliador já sabe. É uma ação penal pública condicionada ou incondicionada? Porque já caiu na prova isso também. Caiu, inclusive, para o AB. Só que quando era o CESP. A questão era mais ou menos assim. Policial, fulano de tal, encontrava-se em uma blitz. Era de segunda fase. Fulano de tal, ao passar por uma blitz, o policial determinou que encostasse, ele disse. Quero ver qual policial de merda que faz eu encostar. O que ele praticou? De? Zacato. Foi preso em flagrante e os procedimentos legais. Aí continua. Na audiência de conciliação, o condutor pediu desculpa ao motorista. que as aceitou. O que ele fez? Uma composição. E aí perguntou se podia o Ministério Público ainda propor a transação penal. Muitos erraram e disseram assim, não. Se ele pediu desculpa, acabou. Pode. Porque desacata é a ação penal pública incondicionada. É como se fosse assim. Problema de vocês, se vocês pediram desculpa. Entendeu? O Ministério Público pode. Neste caso aqui, não pode, porque lesão corporal é de ação penal pública condicionada. E o que acontece com a transação penal? O que acontece com a composição quando for descumprida? Executa no cível. O que acontece com a transação penal descumprida? Salvo o melhor juízo, é a súmula vinculante 35. Eu acho que é a súmula vinculante 35 que fala nisso. Senhoras, antes dessa súmula, o MP não podia fazer nada. Você quer pagar um sacolão lá, papai? Quero. Não pagava, o processo estava arquivado. O que o MP fazia? Quer pagar um sacolão? Quero. Só que coloca aí, caso você não pague o sacolão, vai pagar uma multa. Aí ele pegava e executava aquela multa. Agora o Supremo veio e falou negativo. Você descumpriu, retorna o processo. Aqui não. Você descumpriu, não retorna. Executa no cível. Aqui retorna. Como assim? Num crime, por exemplo, em que o MP falou para o sujeito pagar essa colão. Não pagou, o MP oferece denúncia e continua o processo. Então aqui o advogado tem que dizer para ela que não tem mais o que fazer. Vamos lá então. Interpor recurso de apelação. Ah, muito bem. Então ela mudou de ideia. E aí vem lá o advogado. Interpor recurso de apelação da sentença que homologar a composição civil. Falso, senhores. Essa aqui é irrecorrível. Na verdade não é aqui. A homologação é irrecorrível. A sentença que homologar a composição civil é irrecorrível. A sentença que homologar transação penal, essa sim cabe apelação. Só que ela não fez transação penal. Ela fez composição. Por isso que a alternativa está errada. Está bom? Esclarecer. O advogado deverá esclarecer que o acordo homologado acarretou o renúncio ao direito de representação. Artigo 74 de 1999. Exatamente. Renúncio ao direito de representação. E por que é essa aqui? Interpor recurso interdistrito da sentença que homologou composição. Não existe. É irrecorrível. Esclarecer que, sendo crime de ação penal de natureza pública, não caberia a composição dos danos civis. Cabe. Aliás, senhores, cabe composição em todos os tipos de ação penais. Seja era pública ou privada. O problema é a consequência. Na pública incondicionada, vai pagar duas vezes. Porque, além de pagar para a vítima, vai pagar para o MP. Na condicionada, se pagou para a vítima ou se acordou com a vítima, acabou. Na incondicionada, vai pagar duas vezes. Entendeu? É igual o sujeito que faz cobrança vexatória. Cobrança vexatória não é crime contra o consumidor, só que é um crime de menor potencial ofensivo. Entendeu? Se eu fui na audiência, era banco. E aí a conciliadora falou para o gerente do banco. Por que o senhor não aceita pagar o que ela está querendo? Porque aí põe fim. Põe fim nada. Porque crime contra o consumidor, ação penal pública incondicionada. Além de pagar o que deve, na hora que batesse na promotora, a promotora fala, agora eu quero uma multa. Interpor recurso em sentido estrito, não. D. Esclarecer que, sendo crime de ação penal de natureza pública, nunca não poderia, não caberia a composição. Cabe. Maria recebe ligação de duas delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante de seus dois filhos. Senhor, se só aproveitar essa R$ 9.099 aqui, só aproveitar essa R$ 9.099 aqui. Senhores, R$ 9.099 não tem previsão de R$ 9.099. R$ 9.099 não tem previsão de R$ 9.099. O R$ 9.099 está previsto no 581 do CPP. Está certo? A jurisprudência é no sentido de que, mesmo que não tenha previsão na R$ 9.099, é possível reze. Mas isso é a jurisprudência. Está bom? A R$ 9.099 prevê dois recursos. Apelação e embargos. Está bom? Salvo o melhor juízo, esse está no 83, e esse está no 82. Salvo o melhor juízo. A apelação, senhores, cabe no GCRIM, inclusive contra a decisão que rejeitar denúncia ou queixa. Por que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque, olha só, nós temos reze. É como se você colocasse assim, se aparecer na sua prova rejeição de denúncia, cabe que recurso? Você vai dizer, depende. Ou vai reze, rejeição de denúncia ou queixa. Cabe reze, mas também pode caber apelação. Será apelação quando o crime for de menor potencial ofensivo, que é aquele crime que a pena não vai mais de dois anos, não é isso? Então, você toma cuidado, que se cai na sua prova, o cara vai colocar no contexto se é de menor potencial ofensivo ou não. Se você verificou, num crime de menor potencial ofensivo, que a denúncia ou a queixa foi rejeitada, não cabe o 5811. Não cabe. Está certo? Porque no GCRIM cabe apelação da denúncia, da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa. Então, rejeição da denúncia, cabe que recurso? Eu falo, depende. Reze ou apelação. Se for no GCRIM, apelação. E se for procedimento ordinário ou procedimento sumário, cabe reze. Como assim? A pena vai de quatro a oito? A pena é maior que dois até e menor que quatro? Isso aqui é sumário. Isso aqui é ordinário. Morada a história, senhores. Só é possível apelação em decisão que rejeita a denúncia ou crime quando for procedimento sumaríssimo. Embargos, senhores. Embargos, tranquilo. É a mesma coisa do CPP, só que cuidado. Embargos tem cinco dias e o CPP fala de dois dias. Cinco dias no GCRIM e no CPP, dois dias. Maria recebe ligação de duas delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante de seus dois filhos. Após contatar seu advogado, Maria foi informada de que Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói um crime de lesão corporal grave. Vai ter que ir escrevendo. Porque aí tem nome e cidade. Vai questionar a competência. Vamos lá, então? Maria recebe ligação de duas delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante de seus dois filhos. Após contatar seu advogado, Maria foi informada que Caio, seu filho mais velho, Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói, praticou em Niterói, local do fato. Então, você vem aqui, local do fato, Niterói. Um crime de lesão corporal, lesão corporal consumado. Ele praticou, então, 129. Lesão corporal grave, não é? Praticou lesão corporal grave. Lesão corporal grave, salvo o melhor juízo, é o parágrafo primeiro. Pena vai de 1 a 5. Pena vai de 1 barra 5, porque vai batendo no procedimento. Maria foi informada de que Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói um crime de lesão corporal grave, consumado, mas somente veio a ser preso no Rio de Janeiro. Pronto. Caio, local da prisão, Rio de Janeiro. Beleza? Você sabe por quê já, não é? Porque para fins de definir a competência. A competência para o fato não se define pelo local da prisão, mas sim pelo local do fato. Não interessa onde o cara foi preso. Interessa onde ele praticou o fato. Soube ainda que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples. Caio, e nós temos Bruno. Bruno praticou um 5, 7 simples. Um 5, 7 caput. Pena vai de 4 a 10. Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples. 4 a 10. Em Niterói. Roubo, local do fato, Niterói. Esse aqui é o local do fato. Foi preso onde? Praticaram um crime de roubo simples em Niterói. E um crime de extorsão majorada. Um 5, 8, não é? Porque é sempre... E um crime de extorsão majorada. Pena de 4 a 10. De reclusão aumentada de um terço a metade. Em São Gonçalo. Caramba, Bruno. Também praticou um 5, 8. Parágrafo. Salvo o melhor juízo. Deve ser o primeiro. Salvo o melhor juízo. Em São Gonçalo. Não é isso? Não é isso? Local do fato. Sendo certo que... Sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova da extorsão. Já que o carro subtraído no roubo foi utilizado quando da prática do segundo delito. Considerando apenas as informações constantes do enunciado, o advogado de Maria deverá esclarecer que o juízo competente para julgar Caio e Bruno será Bruno foi preso ou não? Soube ainda que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples em Niterói e um crime de extorsão majorada em São Gonçalo. Ok, ok. Senhores, extorsão também vai de 4 a 10, só que tem um aumento de pena de um terço a metade. Isso interessa para nós na definição de competência? Interessa. Questão superdifícil, porque envolve conexão, envolve dois ou mais crimes. O advogado, sobre a competência. O advogado de Maria deverá esclarecer que o juízo competente para julgar Caio e Bruno é... Senhora, vamos definir aqui. Caio praticou o fato em Niterói e foi preso em Rio de Janeiro. Não interessa para nós. Caio será processado em Niterói. Essa é a competência para Caio. Foi um crime só. A questão vai colocar também em Rio de Janeiro. Quer ver? Niterói nos dois casos. Não. Por quê? Bruno praticou roubo em Niterói e extorsão majorada em São Gonçalo. Aí é o seguinte, pessoal. O próprio exercício fala o seguinte. Que o carro subtraído no roubo foi utilizado para a prática do segundo delito. Pronto. Aí você cai nessa aqui. Conexão. Beleza? A conexão... Existem várias situações. Nós temos uma conexão intersubjetiva, uma conexão objetiva e uma conexão instrumentada, chamada de probatória. A questão bate exatamente nessa aqui. O que é uma questão probatória? Uma conexão probatória. Primeiro, o que é uma conexão? Quando um crime estiver vinculado ao outro. Por que conexão nada mais é do que isso aqui, pessoal? Um crime ligado com o outro. O sujeito pratica um homicídio e ameaça testemunha. Ele tem um 121 e um 147. Se você contar que foi ultimato. Um está ligado ao outro. Entendeu? O sujeito pratica um homicídio, mata o esposo para praticar o estupro. O 213. Um está ligado ao outro. O sujeito pratica um 157 e utiliza o carro para praticar um 158. Isso é conexão. Conexão, você vai sempre ter dois ou mais crimes. Se você pegar uma questão, tanto que eu apontei a alternativa incorreta ali, rapidão. Se você for ver, eu falei que é continência na resposta. Está errado o gabarito. É conexão. Conexão sempre terá dois ou mais crimes. O sujeito pratica o homicídio e oculta o cadáver. Um ligado ao outro. Senhores, o veículo foi praticado, foi utilizado na prática desse. Conexão. Quando existir conexão, você pega a pena, em regra, você pega a pena mais grave e puxa a competência para todo mundo. Ora, o roubo ali, a pena não é de 4 a 10? E a extorsão não é de 4 a 10 também? Só que o que aconteceu com a extorsão? Ela tem o quê? Aumento de pena. Então, senhores, para fins de processar o Bruno, quem for processar a extorsão, também processará o roubo. Porque a pena maior puxa. É o foro atrativo. Quando ocorrer jurisdição da mesma categoria, a competência será definida pelo local onde ocorrer o crime mais grave. O crime mais grave é aquele que tem a pena maior. Então, onde ocorreu aqui a pena maior? São Gonçalo. Então, ficou Caio, em Niterói, e Bruno, em São Gonçalo. Bruno, a competência será São Gonçalo. Vamos ver? Niterói para os dois casos? Não. Niterói nos dois casos, sendo que entre os crimes de roubo e extorsão, há de acordo com o Código de Processo Penal conexão? Não. Tem conexão, sim, mas não é Niterói, porque vai ter Niterói e São Gonçalo. Vamos ver? Rio de Janeiro e São Gonçalo. Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente. Falei para você que apontei a alternativa incorreta, porque Rio de Janeiro não pode ser, cara. Rio de Janeiro é local da prisão. Abandona. Resposta correta. Niterói e São Gonçalo, respectivamente. Claro. Sendo que entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o CPP, conexão. E fui eu que resolvi isso aqui, marquei isso aqui para você ver. Se eu fosse na prova, eu tinha errado. E hoje, de manhãzinha, fui passar uma revisão. Falei, não. Caiu conexão, você tem que abrir no seu rascunho e fazer esse trem aqui. Aqui tem outro erro aqui na Ativacê. Primeiro, que não é Rio de Janeiro. E segundo, que não é continência. É conexão. E qual a diferença entre conexão e continência? Senhores, você parte assim, simples, pessoal. Você jamais verá uma conexão com um crime só. Sempre. Sempre terá dois crimes. Terão dois crimes. Não existe conexão com um crime só. Porque conexão é ligar alguma coisa. Como é que você vai ligar se não tem outro crime? Então, não tem conexão. Agora, continência é unidade. Continência é unidade. Eu até sempre falo para os alunos. O policial, por exemplo. O policial não presta continência com as duas mãos. Não é isso? O militar. Ele presta com uma mão. Talvez daí saia o nome continência. É com uma mão. Unidade. Porque se você prestar com as duas mãos, está punido. Porque está fazendo... Está desdenhando o superior. Então, a continência, a conexão, ela é diferente da continência no que estange a unidade. Aqui é duplicidade, quantidade de infração. Duplicidade de infração. E aqui, unidade. Agora, unidade de quê? Vamos lá? Continência, senhores. Você vai ver. Um crime. Mais várias pessoas. Um crime. Já deu unidade. E várias pessoas. Nós aqui combinamos em furtar um banco. Não, vamos responder por um. E aí? Tem conexão entre nós? Não. Tem continência. Está beleza? Você tem uma ação mais vários resultados. Concurso formal, lembra? O cara chega aqui, dá uma rajada e mata todos nós. É uma ação com vários resultados. O famoso concurso formal. O aberrácio. Lembra do aberrácio? Aponta em João, atira em João e também acerta Pedro. O famoso aberrácio ictus. Não é isso? Conexão, várias infrações. Por isso que aqui não é continência. Porque como é que vai ter continência se eu tenho dois crimes? Roubo e extorsão. Jamais. Está bom? E aí? Não posso passar sem falar dessas aqui. Já conexão intersubjetiva, objetivo probatório. Essa questão, vou começar pela probatória. Esta questão, ela fala da conexão probatória. O que é conexão probatória? Quando a prova de um crime, influenciar no outro. Por isso que fala conexão probatória. Quando a prova de um crime, influenciar em outro. Entendeu? Se você verificar que a prova do roubo influenciou aqui, beleza. Eu particularmente não vejo isso. Eu acho que daqui foi utilizado para praticar aqui. Conexão probatória. O melhor exemplo é isso aqui. O sujeito pratica 157 roubo. Ele rouba um veículo lá em Colíder e vende esse veículo em Cuiabá. Quem comprou o veículo roubado pratica o quê, pessoal? Receptação. Agora, para aí. Se ficar provado que não teve roubo, também não tem receptação. Você concorda que a prova de um influencia no outro? Conexão probatória, também chamada de conexão instrumental. Conexão probatória ou conexão instrumental. A prova de um... Excelência, eu não roubei nada, não. Eu emprestei esse carro para ele. Ele não quis me devolver. Entendeu? E depois eu peguei o carro de volta. Ah, mas o senhor só usou de violência. E daí? O carro é meu. Ah, mas então eu não pratiquei roubo. Eu posso até praticar de outro crime. Violência é exercício arbitrário das próprias razões. Ela emprestou a moto para mim. Eu não quero devolver. Ela contratou uns caras lá, foram armados e tomou a moto. Então, ela não roubou, cara? Se o veículo era dela. Então, quem comprou não praticou receptação? Se ela provar isso, tem que absorver isso. A prova de um influencia no outro. Isto é conexão probatória. Vamos ver quem vai julgar. Ela teve esse roubo em Sinop e a venda em Cuiabá. E agora, quem vai julgar tudo? Qual é o roubo? 4x10. Qual é a receptação? 1x4. A pena maior puxa todo mundo. Ou seja, lá em Sinop vai processar tanto o roubo quanto a receptação. Para isso que presta a conexão. Para reunir o processo. Conexão intersubjetiva. Que depois vamos falar da objetiva. O que é a conexão intersubjetiva, senhores? Eu tenho para mim que só há conexão quando tiver várias infrações. Se não tiver várias infrações, não tem conexão. Pode ser continência. Mas conexão, não. Senhores, intersubjetiva. Aí você pensa assim. Quem que tem subjetivo, pessoal? Não é gente? Não é pessoa? Só tem o subjetivo? Gente. Objetivo? Fato. Um acontecimento. Aqui, gente. E gente no processo penal é quem pratica o crime, não é? Então ficou assim. Quando várias pessoas praticarem várias infrações. O que é uma conexão intersubjetiva? Aqueles que pensam. Por isso que eu falo intersubjetiva. Quando várias pessoas praticarem várias infrações. Daí nasceu, então, as seguintes espécies. Porque conexão intersubjetiva, quando várias pessoas praticarem várias infrações. Opa. Aí vem as espécies. Conexão intersubjetiva. Por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Que trem é esse, senhores? O que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Ficou assim. Várias pessoas praticando várias infrações ao mesmo tempo. Várias pessoas praticando várias infrações ao mesmo tempo. Nós aqui, melhor exemplo, saindo, vê um carro tombado ali, de mercadoria. Nós não combinamos furtar. Cada um pega. Uma mercadoria. Pega uma caixa ali. É saque de caminhão na estrada, tombado. Ora, tem gente vindo do Acre, de Cáceres, de Rondônia. Ninguém combinou. Vamos furtar um carro que vai tombar? Não. Porque na simultaneidade, a característica dela é sem combinação. Várias pessoas praticando várias infrações ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sem combinar. Porque se combinou, já não dá simultaneidade. Aí nós temos a outra. Por concurso. Você quer ver? Várias pessoas praticando várias infrações previamente ajustadas. Previamente combinadas. Ainda que em lugar e tempo diverso. Pessoal, vamos ganhar um dinheiro extra? Vamos. O que dá dinheiro extra? Dá dinheiro extra, furto a banco. Você acha que é assim? Vou ali furtar um banco. É assim? Ah, o que você tem lá nessa casa? Ah, eu tenho uma maquita. Vai furtar banco com maquita, cara? Entendeu? Não tem como. Para aí, para furtar banco, tem que organizar. Tem que ter dinheiro. Como é que não vamos ter dinheiro? Melhor ter dinheiro é praticar roubo. Então, vocês aqui vão praticar roubo. Um, cinco, sete. Mas nós combinamos previamente. Entendeu? Para arrumar o dinheiro, para comprar os equipamentos. Arrumou o dinheiro, vocês vão lá no Paraguai comprar o explosivo. Já deu 10.826. 1.527, já cruzou. Já com a 2.800 armamento. Entendeu? E aí nós vamos furtar o banco. Já deu três. Várias pessoas previamente ajustadas, praticando várias infrações, ainda que em tempo e lugar diverso. Roubo em Cuiabá, esse aqui lá no Paraná, na fronteira. O banco lá em Rondônia. Esse é por concurso. Por quê? Aqui, senhores, o ajuste. O que vai diferenciar a simultaneidade da concursal é o ajuste. Aqui ninguém combinou fazer o saque. Aqui teve a combinação para praticar vários crimes. E a outra é por reciprocidade. Ficou assim, olha. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Várias infrações praticadas por várias pessoas, uma contra outras. Não é isso? Palmeiras, torcida do Palmeiras, vezes... Qual é aquele time mais bandido que tem? Coríntia. Coríntia. Torcida do Palmeiras vezes o torcido do Coríntia. Ou seja, várias lesões corporais, uma contra outras, por reciprocidade. Esta sala entrar em choque com outra sala. Esta sala fala que foi... Vocês iniciaram primeiro, nós só revidamos. A outra fala o contrário. Joga tudo na mesma vara. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Agora, porque você... Tudo passa por pessoa. Pessoas no mesmo lugar. Pessoas previamente combinado. Pessoas uma contra a outra. Por isso, intersubjetiva, cara. E a conexão objetiva? A conexão objetiva... A união não é mais entre as pessoas. É entre os fatos. Aqui, senhores, se aqui une pessoas, aqui une fatos. Se aqui une pessoas, aqui une fatos. Ou seja, aqui, a conexão vai ser entre os fatos. Fato, crime. Aqui, entre as pessoas. Ainda que tenha vários fatos. Mas os vários fatos é uma consequência da conexão. E aí vem. Quando que há conexão objetiva? Quando uma infração, uma infração é para facilitar outra. Uma infração é para facilitar outra. Aqui, olha. O sujeito querendo praticar um estupro. Primeiro, ele matou o esposo. O homicídio não foi para facilitar o estupro? Um cara só praticando dois fatos. Conexão intersubjetiva? Não. Porque não tem conexão intersubjetiva se tiver uma pessoa que tem que ter várias pessoas. Não existe conexão intersubjetiva com um cara só. Porque é intersubjetiva várias pessoas ao mesmo tempo, várias pessoas combinadas, várias pessoas uma contra outra. Aqui é um sujeito que praticou dois crimes. Então, olha. Um fato ligou o outro. Isso chama-se conexão objetiva. Quando uma infração é praticada para facilitar outra. Quando uma infração é praticada para ocultar outra. Vou terminar isso aqui rapidinho para ocultar outra. Senhores, melhor exemplo. Matou e escondeu o corpo. O homicídio vinculou com a ocultação de cadáver. O juiz que vai julgar o homicídio também julga a ocultação de cadáver. Por isso que a ocultação de cadáver vai para a júri. Porque o júri, por conexão, puxa o homicídio. O júri, por conexão, puxa a ocultação. Aqui, nesse caso, o 213 vai para a júri. Porque o júri puxou o 213. Quando uma infração é praticada para garantir a impunidade de outra. Você quer ver? Instaurou o processo. Só tem uma testemunha. O sujeito que praticou. Ele praticou. Vamos pegar um crime que não vai para a júri. Fala um crime que não vai para a júri. Um latrocínio. Um latrocínio não vai para a júri. Ele praticou 157, parágrafo terceiro, que é o latrocínio. Não vai para a júri. Latrocínio não é do júri. É isso? Não vai. Só quer o que aconteceu? Só tem um crime. Ele pegou a única testemunha e matou a testemunha. Tocou o 121. Pronto. A morte da testemunha não foi para facilitar o latrocínio. Uma para facilitar a outra. Não foi para esconder, porque já estava descoberto, tanto que já tinha processo. Foi para garantir a impunidade. O júri vai julgar também o latrocínio. Por isso que você não pode jamais colocar uma alternativa assim. Em hipótese alguma, o tribunal do júri tem competência para julgar o latrocínio. Tem, se estiver em conexão. Uma infração praticada, terminando aqui, senhores, para garantir, para garantir vantagem de outra. Para garantir vantagem de outra. Sim? Você quer ver? Para garantir vantagem de outra. Olha aqui, senhores. Nós três aqui, nós três aqui, praticamos um furto. Então, nós praticamos um 5,5. Beleza? Nesse um furto, nós ganhamos 100 mil reais. Nós três temos que rachar o dinheiro. Vai ficar 33,3 para cada um, não é? O que eles fazem? Eles dois combinam para me matar. Olha, vamos matar o marciano, porque aí, em vez de ficar 33 para cada um, fica 50 para você e 50 para mim. O homicídio foi praticado para garantir a vantagem de outra infração. Isso é conexão objetiva. Ainda que tenha duas pessoas. Conexão objetiva. Está bom? Senhores, só verificar onde nós paramos, que na próxima hora eu continuo. Está no slide 20. Na próxima, está bom? Até mais.